E aí galera, beleza? Amazônia que tem aqui na área, mais um vídeo começando Quem é mais antigo aqui do canal já viu o vídeo desse lago Até quem já tá no Instagram também, aproveitando antes de tudo Aí já se inscreva no canal, curta, comenta e compartilha que é muito importante E eu venho mostrar pra vocês aqui esse entre aspas complexo que tem aqui na praia É um lago bem legal, interessante, com muito potencial, porém ele é muito antigo Pausando pedalada Acredito eu que não deva nem ter filtragem Ele até tem algum outro cano aqui, etc, mas não tem filtragem ativa Eu acho uma ajuda de ação, cara Mas é um projeto aqui, um complexo com muito potencial Retomando pedalada Ele é todo interligado Começa aqui por essa, desculpa aí que essa voz falando de fundo aí também Pedalada é porque eu tava andando de bicicleta aqui e resolvi parar Mas enfim Pausando pedalada É um lago, cara Ele começa aqui, né, que é a entrada da casa Tem essa ilha, uma pontezinha Tem aqui Nessa parte aqui eu já vi uns sete ou oito cascudos Uma vez tinha um, alguém jogou um pão francês aqui, tinha uns oito comendo pão Tem uma carpa que eu vi passando aqui, branca E aqui, ó, laranja E tem alguns outros monstrões, cara Que eu não consigo identificar quais são Ó a carpinha aqui Mas tem uns peixes bem grandes por aqui Uma pena A água tá, ó eles aqui, ó Uma pena a água tá escura A gente não consegue ver Com carinho Com dignidade Mas tem, tem também uns menorzinhos Não sei se é filhote Ou se são de outras espécies Mas tem também É um lago aí que, ó Começar a primeira parte De interligação Aqui desse lago Beleza? Aí, ó Primeira ligação Aqui tá com pouca água Pelo jeito não tá Tenho muito cuidado Mas é aqui, ó Se tivesse mais água Ia ter uma Peço desculpas, gente Tá muito calor aqui O vídeo acabou cortando Mas enfim Temos aqui a primeira ligação Se tivesse mais água Cairia uma cascatinha Tem bastante peixe Eu não sei que peixe Que é esse Parece algum tipo De ciclídeo Tem muito peixinho Dele aqui Desses daqui Inclusive tem bastante Alevino Tá Um peixe bem bonitinho Tem vários Eu vou dar andamento Aqui pra vocês verem Isso aqui é numa casa Tá Aqui da praia Pessoal, deixa a gente Entrar aqui pra ver Que é um lugar bem exótico Vocês vão até entender Um pouco mais Porque daqui a pouco Deixa eu ir passando Aqui, ó Tem até torneira Acho que o pessoal Quando tinha um pouquinho Mais de cuidado Enchia, enfim Mas Bom Vamos lá Seguindo Aqui dá pra ver Vários alevinos Aqui Tem essa parte Mais rasa aqui Tem muito alevino Muito mesmo Muito alevino E aqui Fica uma parte Mais rasinha Tem até uma Uma gaivota Aqui Ela é real Tinha um urubu Agora aqui também Agora há pouco Um urubuzão Olha os peixinhos Maiores aqui Tem um cardume gigante Olha São vários Olha isso Aí temos aí A super gaivota Ela tava com um peixinho Na boca Agora há pouco Os peixinhos Tudo de cardume Olha quantos Olha isso Eu acho muito legal Esse complexo aqui Tem um potencial gigantesco Ele merecia Muito mais cuidado Não sei se pelo reflexo Do sol Vocês vão ver Mas tem muito peixinho De cardume Pequeno Passando por aqui E é legal Que esse lago Aqui teria outra Cascatinha Ele vai até lá Lá tem outra baciazinha Ele vem Tem uma Uma Igrejinha aqui Dá a volta na igrejinha Vem pela frente também Eita Que susto Ela forma outra bacia ali Tem outra cascata aqui Volta e junta Então É um complexo gigantesco Esse lago aqui Brincando Tem mais de 20 anos 20 anos Sem filtragem Então Imagina a biologia Que não deve ter Um negócio desse Para sustentar tanto peixe Você vê que tudo é Em rocha Pedra Então Isso aí deve sustentar Uma biologia Brutal aqui Dentro do Lago Da água Enfim Vamos dar um pouquinho De andamento Eu vou começar Por esse lado Da esquerda Para vocês verem Cara Essa gaivota Ela está sempre aqui Todo dia Toda vez que eu passo Ela está aqui E Você vê que Olha o tanto de sujeira Que tem aqui Cara Folhas Só que eu acho Que o problema Não é nem tanto Sujeira Em si Creio eu Que seja Muita Água Alga Suspensa Nessa água Porque Como fica aí no sol É na praia Tem muito sol O tempo todo Muito calor Então Deve suspender Aí Não quero chegar Muito perto Por Medo E também Para não assustá-la Tem aqui Liga aqui Em outra Bacia zona Aqui Creio eu Que seja mais fundo E tenha mais peixes Maiores Assim como lá No começo Na primeira parte E É isso aí Aqui Eu não vi movimento Não sei se tem Eu acho que tem Uma outra vez Eu vim aqui Tinha uns peixes Maiores Uns peixes grandes Enfim Uma pena Tá Uma pena Gigantesca Aqui Formaria mais Uma Quedinha D'água Aqui Tá Tá com Muito pouca Água Acho que Pela seca Falta de De chuva Esses dias Esse pedaço Aqui Até ali na frente Tá Tá bem raso Mas eu vi Um ou outro Alevino Tem uns alevino Pequenininho Aqui Eu acho que eles Devem vir aqui Pra se proteger E maiores vão lá Pro Pra outra bacia Que tem aqui Vou dar um bisu Aqui ó Igrejinha Do Pai Filho Espírito Santo A mim Não sou religioso Mas para quem seja Só que cara Se tivesse bem cuidado Ia ser muito zica Muito maravilhoso Passei numa teia de aranha Filha da puta Nossa Isso aqui Se tivesse cheio De água Vai ser um negócio Muito legal De se ver De se ter Olha isso Dá toda a volta Na igreja Vai até Lá Sai do outro lado Da igrejinha Deixa eu retornar Aqui Que ali Fica estreito Imagina Se fosse pra manter cuidado Imagina o trabalho Que não ia ter isso aqui Galera Aproveitando a brecha Mais uma vez Peço aí pra vocês Curtirem Comentarem E se inscrever no canal Que não custa nada Outra coisa Que me veio na cabeça Imagina cara Ter uma casinha dessa Com uma igrejinha Um lago desse Tem cuidado Casar aqui ó Fazer um casamento Imagina Uma festa Ó aqui ó Você vê que Devia até ter Uma cascatinha aqui O laguinho desce Aqui ó Outra bacia Deixa eu dar a volta Novamente Tem uns alevininhos Ali Deixa eu dar a volta Lá pra vocês verem Com calma também O videozinho é extenso Mas é legal cara Pra quem gosta de Eu gosto desse lado Porque eu venho aqui Desde que eu sou moleque Eu viajava aqui Viajava nas ideias Vendo isso Ó Os alevininhos aqui ó Aqui já começa a ficar Mais fundo Com mais água Aqui ó Temos alguns maiores Maiorzinhos como naquele pedaço ali ó São os mesmos peixes São os mesmos peixes Aparentemente Mesma espécie Não Esses aqui já parecem Estar na forma Adulta né Tem uns maiores Tem muito aqui Olha Que legal cara Queria muito saber Que tipo de peixe Que é esse cara Mas tem muito Acho que eles devem Se reproduzir Averas aqui né Até pelo espaço E Quem sabe É um patinho de mentira Ali ó Pelo espaço E talvez Alimentação Entre aspas Em abundância né Algas e Com certeza Caem bichos E mosquitos aqui Olha Tem uma tartaruga ali Agora que eu vi ó Deixa eu dar um zoom Pra vocês verem Não tá dando pra ver direito Mas tá ali ó Bem aqui ó Opa Aqui ó Tem cascata também E vem ó Retornando aqui ó Mas E aí Certinho? Retornando aqui ó Tchau 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 O peixe é esse que tem, esses peixinhos maiores? Tilapiazinha? É. É isso do tilapia, esses menorzinhos que tem aí? Da hora. Aquele pedaço ali acho que tem alguns também, né? Ou não? Não, ali é difícil. É. Mas um pouquinho. Aí tinha ali bastante, grandão, aí nós jogamos tudo pra frente. Tem uns ali, tem uns... Tem uns bitelos ali. Tem uns bonitos ali. Se jogar um pão ali, só vem abrindo. É isso aí. Se jogar um pão ali, o negócio fica bravo. É isso aí. Se agora lá ficar saci, porra, só fica verde. Eu já vi cascudo ali. Tem, tem bastante. Uns cascudão. Tem bastante. Uma vez alguém jogou um pão francês inteiro, eu vi que tinha uma meia dúzia nele ali, cara. Comendo. Tem. Tem. Tem quase mesmo. Tá aí, tilápia. Tem uns grandes aqui dos bitelos, ó. Que ficava no fundão lá, onde tinha tartaruguinha. Eu estranhei, achei que tinha morrido, mas o rapaz falou, ó. Dá pra ver os bitelos aqui, ó. Ó os bitelos. Puta que pariu. Desculpa o palavreado, cara. Mas olha. Tem uns peixes muito grandes aqui. Muito grandes. Eu acho que chuto aqui uns oito, dez cascudos aqui, ó. Nesse lago aqui. Tchau, 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 tchau. É isso aí, galera. Desculpa aí, um vídeo mais extenso. É que como eu queria muito mostrar esse complexo aqui, ó. É um lugar que eu venho muito aqui. Desde moleque, eu gosto e eu fico viajando demais. Toda vez que eu venho aqui, eu passo aqui na frente. Eu fico viajando. Fico, porra, mano. Se desse uma atenção, se... Porra, ia ficar legal demais, cara. Eu acho que aqui um filtro UV já resolvia. Não precisava nem de filtragem mecânica. Um filtro tem UV aí. O problema é que, cara, pelo tamanho, eu não sei nem estimar quantos litros tem aqui. Vocês viram o tamanho. E muita parte aí tá seca. Então, se fosse encher ainda, não sei nem quanto chegaria a litragem desse lago, desse lugar. Então, o que gastaria de filtro, de energia, é um negócio insano aqui. Louco. Louco demais. Enfim. Tá aí, galera. Mais pra mostrar pra vocês. Não quero estender também. Tava dando um colezinho de bike Nelson aqui. Parei pra filmar. E... Tô aqui uma meia horinha já gravando quase. É isso, galera. Tamo junto aí. Espero que gostem. O que vocês acham aí? Imagina fazer um projetinho de melhor aqui. Como que ia ficar? É isso aí. Mais uma vez, agradeço. Se inscreve no canal. Curte, comente e compartilha. E olha lá. H e votinha. Só na espreita.